Bem-vindos a outra lição do livro de provérbios e uma lição de perguntas e respostas. Agora a gente já terminou os primeiros três capítulos, então vamos ao Senhor em oração. Então depois eu vou passar para o nosso moderador aqui que ele vai fazer as perguntas. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua gentileza e pelo privilégio de poder estar aqui. Eu oro, Senhor, que neste momento aqui agora de perguntas e respostas, Senhor, que o Senhor magnifique tudo o que o Senhor é e tudo o que o Senhor fez por nós em Cristo. Eu oro, Senhor, que isso tenha um valor eterno na vida, especialmente dos jovens que estão ouvindo. Pai, nós vivemos um tempo de muita confusão. Precisamos da sabedoria. Senhor, eu oro para que este estudo sempre direcione as pessoas ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajude agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, obrigado de novo, irmão Paul, por fazer outra lição dessa de perguntas e respostas. Acho que eu vou começar com uma questão bastante óbvia que eu acredito que provavelmente esteja na mente de todos agora. O que aconteceu com o seu olho? Eu entrei em uma luta com um pé de cabra e eu estava construindo uma cerca e eu tive que puxar, assim, pegar algumas tábuas para baixo, assim, e a barra esbarrou. E, é claro, abaixo do meu olho, assim, esquerdo. Então, eu estou bem agora, mas só parece um pouco a batida. Assim, eu pensei em entrar em contato com o nosso departamento de maquiagem, mas então eu lembrei que não temos um. Isso é bom. Embora possamos precisar de um. Ok, irmão Paul, eu vou adiante. Bem, um ponto na lição 57, que você estava em Provérbios 3, 11 e 12, onde a gente lê Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai é o Filho a quem quer bem. Então, você falou um pouco sobre a disciplina do Senhor e as diferenças e as razões para isso. E um espectador perguntou, como é a disciplina do Pai? Eu estou preocupado por nunca ter experimentado isso. Ok, bem, antes de tudo, precisamos repetir isso, que a disciplina pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Uma é o resultado óbvio do pecado na nossa vida. O resultado de pegarmos um caminho errado e talvez persegui-lo teimosamente. A outra é a disciplina que realmente não tem nada a ver com um tipo de rebelião específica na nossa vida. Mas apenas Deus treinando nós a fim de nos conformar mais ainda à imagem de Cristo ou nos preparar para um serviço maior. Agora, como pode ser essa disciplina? Bem, no que diz respeito ao treinamento, à aprovação, principalmente, pode vir na forma de umas tentativas de oposição. Oposição na vida cristã, de ser forçado a lidar com questões neste mundo, batalhas, ou talvez até pode ser que o Senhor te coloque diante de nós uma tarefa que parece muito além de nós. Que nos leva a nos apoiar mais nele para confiarmos nele. Agora, com relação ao pecado, a disciplina do pecado em curso pode assumir muitas maneiras, mas principalmente, ou antes de tudo, a disciplina seria a perda de alegria. A perda daquela comunhão agradável com o Senhor, a consciência por intermédio da leitura das Escrituras que o Senhor está descontente conosco. E então, há uma interrupção na comunhão, uma perda de alegria. Mas também, eu posso dar um exemplo específico para dizer que um jovem, por exemplo, que começa a dar lugar para a influência de amigos mundanos, ou talvez uma jovem comece um relacionamento com um jovem que não é crente e é extremamente maduro, o mundo é muito mundano, é do mundo, muito mundano. E depois de um tempo, ela começa a ver que isso está indo mal, está perdendo alegria, está entrando em outras circunstâncias que são dolorosas. E até percebemos que estamos fazendo algo que eu quero usar, uma velha frase aqui, chutando contra a cabra. Então, um aguilhão era uma vara que um fazendeiro usava, com um pedaço de mental pontudo na frente. Quando ele estava conduzindo os bois parelhados, assim, na canga, ele usava para cutucar os bois, assim, por trás, na perna, a fim deles andarem para frente. E não importava quantos bois, os bois davam coisas, mas não havia nada que eles pudessem acertar, porque eles estavam no julgo também. E em nossa rebelião, nós continuamos buscando um caminho que está errado. E apenas a diversidade, após a diversidade, após a diversidade. E não importa o quanto tentamos obter algum benefício dessa maneira errada, o Senhor não permite. Até que finalmente reconheçamos que precisamos nos arrepender, precisamos submeter nossa vida à vontade do nosso Salvador. Então, para que possa, assim, de muitas formas, se lembre sempre que é para a redenção, é para o bem do povo de Deus. Nós recebemos algumas perguntas sobre evangelismo, como também o relacionamento com provérbios, de uma forma geral, mas eu peguei aqui uma que pudesse caminhar junto. Elias, que tem 18 anos, expressa que se sente triste pelas pessoas não salvas e que ele não sabe como agir. Então, ele pergunta, eu devo sair e evangelizar, mesmo que eu não tenha certeza se essa é a minha vocação? Então, Naomi pergunta se posso evangelizar alguém com um livro de provérbios. Então, eu esperava que pudesse falar, assim, alguns minutos sobre o tema evangelismo com essas questões em mente. Antes de mais nada, Elias, você precisa reconhecer isso. Todos nós somos chamados a evangelizar. Nem todos nós temos um dom específico de evangelismo. Então, precisamos ser muito cuidadosos quando falamos sobre evangelismo. Não dê desculpas. Se você tem a oportunidade de compartilhar o evangelho com alguém, vá em frente e compartilhe o evangelho. Agora, se certifique de entender o evangelho. Mas você não precisa ser um estudioso de grego antes de começar a compartilhar o evangelho com as pessoas. Você pode começar a contar a elas o seu testemunho, contar a elas sobre o que Cristo fez na sua vida, explicar que a salvação é somente por intermédio de Jesus Cristo. Então, sempre que a porta se abrir, precisamos passar por ela. Agora, há uma diferença entre apenas o crente, todos os crentes são chamados para evangelizar. Então, aqueles que têm algo como um dom de evangelismo. E, neste caso, sempre que nós estamos falando sobre assumir o ministério como o ministério de evangelismo, precisamos obter conselhos sábios dos nossos pais, se somos mais jovens, e especialmente dos anciãos da igreja. E dizer, olha, eu quero te explicar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Você entende? Esse dom na minha vida e tal. Como eu posso crescer nisso e me tornar um servo mais útil ao Senhor nessa questão do evangelismo? Então, sempre vá aos mais velhos para trabalhar fora. E nós precisamos de pessoas que evangelizam, mas precisamos de pessoas que façam isso biblicamente. Então, eu realmente recomendo que você vá para os mais velhos, para os anciãos, você compartilhe isso com eles. Então, você pede a eles, talvez, material para crescer no evangelho. E eu tenho, assim, uma série chamada Descobrindo e Redescobrindo, uma série do evangelho, três livros que podem te ajudar a fazer isso. Então, no contexto da igreja local, com seus anciãos, sendo informado por eles. Em relação ao uso do livro de provérbios para evangelismo, primeiro, antes de tudo, eu só quero olhar para algo aqui, muito, muito rápido. Deixa eu voltar para isso aqui. Nas Escrituras, está em 1º capítulo, 2º Timóteo, me desculpe, capítulo 3, e diz isso. Paulo está escrevendo para Timóteo, ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Agora, Paulo não está falando aqui a respeito do Novo Testamento, ele está falando sobre o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento era uma ferramenta valiosa para liderar alguém, até a fé em Cristo. Agora, ele está falando, é claro, sobre o conselho completo de Deus no Antigo Testamento, mas o livro de provérbios está incluído. E o livro de provérbios, bem como qualquer escritura da Bíblia, pode ser usado para evangelizar, especialmente no que diz respeito a mostrar às pessoas a sabedoria e a beleza das escrituras. No entanto, quando chegamos ao livro de Atos e vemos o padrão do Novo Testamento, vemos que o evangelismo, ele sempre se concentra na maior obra de redenção que todas as escrituras do Antigo Testamento apontavam para isso. E é o seguinte, a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo e o chamado a todos os homens ao arrependimento e à fé. Então, sim, você pode usar o Antigo Testamento até o livro de provérbios, mas saiba disso. A grande revelação da redenção é em Cristo, que é o que mais deve ser proclamado como centro e deve ser proclamado claramente. Amém. Bem, irmão Paul, obviamente você passa muito tempo incentivando os espectadores dessa série a estudar as escrituras e passar algum tempo em oração. Também lidamos com várias questões no passado, lidando com dificuldades, com membros da família e amigos, mas eu queria falar sobre outra coisa aqui que tem a ver com ambas as questões. Xavier expressa que seus pais e membros da família têm sido hostis com ele por ler a Bíblia e orar. Ele diz que isso levou a ser tentado a desistir, mas ele sabe que não pode. Mas ainda se sente preso. Ele pergunta o que eu devo fazer se os meus familiares não salvos me repreendem por ler a Bíblia e falar com Jesus. É errado eu estar de joelhos e falar com Jesus? Porque eles ficam me repreendendo quando eu tento procurar Jesus? Ok. Algumas coisas que eu traria aqui antes de tudo. É muito comum que haja atrito entre crentes e incrédulos. E isso não é algo com que devemos nos surpreender. Ok? Não se surpreenda se o mundo te odiar. Então, mas aqui está algo que eu quero que você veja. Nós somos obrigados a viver em paz com todos os homens no que diz respeito ao nosso próprio comportamento. Aqui estão algumas coisas que eu gostaria de que você pensasse. É a vontade de Deus que você estude as escrituras e é a vontade de Deus que você ore. Ao mesmo tempo, as escrituras dizem que os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor. E não apenas obedecer, mas honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo vá bem para você e que você possa viver muito tempo na terra. Agora, aqui está algo que eu quero que você pense. Eu não sei quantos anos você tem. Então, sei lá, você tem, por exemplo, 21 anos e está fora de casa e você é um homem sozinho. Isso é uma coisa. Se você está na casa dos seus pais e você é um jovem, isso significa outra coisa. Aqui está o que eu recomendaria. Não que você desista de estudar as escrituras ou orar, mas eu iria para os meus pais e perguntaria a eles o que é aceitável para vocês. Como eu posso ler a Bíblia e orar? E ainda assim, sem eu ser um cara extremo, sem eu fazer algo de uma maneira que demonstre orgulho ou rebelião, o que vocês gostariam que eu fizesse? É possível para nós resolvermos isso? Porque, acima de tudo, eu quero honrar a Deus, mas também eu quero honrar vocês. Sim, discutindo o assunto. Outra coisa, se você se perguntar, é isso. Através do estudo das escrituras e da oração, você está se tornando, em todas as outras áreas, mais obediente para os seus pais e você está demonstrando mais e mais honra aos seus pais nas áreas onde não há conflito? Porque eu já descobri que na maioria dos casos, quando não estamos tentando parecer radicais e extremos e críticos com os incrédulos ao nosso redor, e nós estamos orando e a palavra de Deus está, na verdade, aumentando o nosso amor, aumentando o nosso desejo de servir, aumentando o nosso desejo de obedecer, que, de alguma maneira, muitas vezes, nós podemos até ganhar o favor daqueles que, no início, se opuseram a nós. Então, essas são algumas coisas que eu diria para você olhar. Mas, de novo, e outro problema e outra questão é a seguinte, olha, eu faria a seguinte pergunta, você pode ir à igreja? Você está em uma igreja bíblica? Você poderia levar isso para os anciãos e você poderia ver com eles lá naquele local se eles seriam capazes de envolver mais nisso. Obrigado, irmão Paul. A Mary, que é da Índia, explica que ela começou a estudar a Bíblia com mais regularidade, mas ela diz que ainda está confusa a respeito de como fazer isso corretamente, bem como ela pode usar ou aplicar isso na própria vida. Ela pergunta, como faço para discernir a voz de Deus na minha vida? Bem, primeiro, antes de tudo, Mary, continue estudando a Bíblia, ok? Mesmo quando você não estiver entendendo, continue pressionando. É por isso que nós dizemos, avance. Apenas continue. E pouco a pouco, nós temos um ditado na interpretação da Bíblia que a Bíblia é o melhor intérprete de si mesma. E se você continuar lendo ela, os anos vão passando e cada vez mais você vai ficar maior e vai ficar cada vez mais claro. Também devo recomendar que você esteja em uma igreja bíblica onde a ênfase esteja no centro do culto, ou seja, a exposição da palavra de Deus e não entretenimento, não música, não apenas o pregador escolhendo um versículo e depois falando sobre todos os tipos de coisas, mas não. Mas procure encontrar uma igreja onde haja exposição bíblica, porque ao ouvir a exposição bíblica, você vai aprender a interpretar a Bíblia. Agora, como eu faço para discernir a voz de Deus na minha vida? Tantas pessoas fazem essa pergunta porque estão sempre pensando sobre ouvir uma voz em vez de discernir a vontade de Deus através da palavra escrita. Agora, nós já... Olha, fomos para 2 Timóteo, eu quero ir lá de novo, só por um segundo. E diz, capítulo 3, versículo 16, que todas as escrituras são inspiradas por Deus e úteis para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação e a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qualquer voz que você ouvir ou pensar que ouve, você não pode considerar infalível, inerrante ou inspirada. A única maneira é se essas palavras, de fato, se aplicam às escrituras. Então, você deseja obter uma direção de Deus a partir das escrituras. Você diz, bem, mas a Bíblia não me diz especificamente com que jovem eu devo casar. Não, mas a Bíblia apresenta muitas características de um homem piedoso. Você está entendendo? E assim, nós, quando começamos a estudar a palavra de Deus, aprendemos princípios que nos guiam e nos ajudam a navegar pela vida. E deixa eu ir para outro lugar rapidamente. está Salmos 119. E eu quero ler apenas alguns versículos. Veja Salmo 19, 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração, te busquei, diz o versículo 10. Quando ele diz que buscou a Deus, ele não se refere apenas à oração. Significa que ele buscou a Deus e a vontade de Deus e os mandamentos. Então, ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É Salmos 119. 9 até o 11. E assim, então, Deus nos ajuda a navegar por essa vida. Então, quando vamos para o mesmo capítulo, Salmos 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, de novo, como você navega neste mundo escuro, com muitas voltas e mais voltas? Por intermédio da luz da palavra de Deus. As escrituras. Amém. Ok, irmão Paul, se for bom para você, faremos mais uma pergunta de um jovem espectador. Então, vamos falar um pouco sobre como serão nas próximas lições, as próximas semanas. Mas para começar, vamos com o Natan, que tem 12 anos, e pergunta quais são os custos de seguir Jesus. Ok. Bem, pode haver tantos... Querido irmão, deixa eu dizer algo. Nós trabalhamos com missionários todos os dias, em todo o mundo. E alguns deles, alguns dos seus membros de igreja que eles têm, sofrem muito na prisão, perseguição física, eles são condenados ao ostracismo. Eu era apenas assim, eu tinha um querido... Eu falei com o querido irmão, essa manhã, via Zoom, que quando ele era simplesmente um estudante, eles perseguiam ele na escola, os professores, o diretor, zombavam dele e tudo mais, por causa da fé dele. Então, há todos os tipos de coisas assim. Mas vamos chegar à raiz do problema. Ok? E eu quero ver isso em Mateus 16, versículo 24. Bem, vamos ver. Eu não sei se vai ter tempo para chegar lá. Deixa eu ver aqui. Isso. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora, caminhar com Cristo nesta vida trará diversidade, porque literalmente, de acordo com o capítulo 2 de Efésios, você está caminhando agressivamente contra a corrente. Ok? Mas os conflitos que você vai encontrar podem ser assim, múltiplos. Assim, há tantos diferentes conflitos que eu não poderia, de forma alguma, explicar todos eles aqui. Seja perseguição, agressão, pessoas tirando sarro de você, ou algo assim. Mas vamos olhar para algo que é constante neste versículo. E é isso. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em cada um desses casos, há abnegação. E isso se aplica a nós em todas as áreas. Poderíamos dizer, de outra maneira, não indo de acordo com os nossos próprios desejos. Quando esses desejos conflitam com a vontade de Deus, mas fazendo a vontade de Deus. Então, vamos dizer não aos nossos próprios desejos. E estamos fazendo a vontade de Deus. Ou podemos tornar isso mais pessoal ou relacional. Pode significar que negar a mim mesmo é que a minha querida esposa quer fazer uma coisa no nosso sábado de folga. E eu quero fazer outra coisa. Mas eu coloco a minha esposa em primeiro lugar. Então, em vez de pensar sobre todas as diferentes maneiras que nós podemos ter de carregar a nossa cruz ou sofrer adversidades na vida cristã, vamos falar sobre uma coisa em todos esses assuntos. Temos que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E isso, às vezes, significa negar a nós mesmos. E precisamos viver colocando os outros em primeiro lugar e agindo como servos. Ok. Obrigado, irmão Paul. Portanto, isso marca o final da primeira temporada das lições. Faremos uma pequena pausa de cerca de duas semanas e meia, mas voltaremos com a segunda temporada do Estudando em Provérbios na segunda-feira, dia 12. Então, isso nos dará algumas semanas para filmar vários projetos em que estamos trabalhando aqui agora. Estaremos de volta com uma nova lição todas as segundas, quartas e sextas, começando no dia 12 de outubro. Entretanto, aqui na Hot Cry nós temos muitos tipos diferentes de conteúdos que nós estamos lançando regularmente, o que certamente pode manter você ocupado nas próximas semanas. Eu quero falar sobre alguns desses itens específicos e, irmão Paul, eu vou deixar você comentar sobre eles. Todos esses estão ligados na descrição do vídeo. Mas, irmão Paul, você pode falar um pouco sobre a nova série do YouTube que você está fazendo, que é Olhando para Jesus? Sim, Olhando para Jesus, que eu estou fazendo, eu estou lendo citações, comentários, alguns trechos de alguns dos maiores teólogos e cristãos e pregadores e missionários do passado. Muitos deles são do século XVI, século XVII, e a razão pela qual estou fazendo isso é porque a providência de Deus neles, particularmente naqueles séculos, alguns dos maiores e mais espirituais, homens e mulheres, eles se doaram para a igreja. E alguns dos escritos deles, antigos, são absolutamente espetaculares. E eu quero apenas que os leitores modernos possam conhecer eles. Então, em cada caso, eu vou ler uma citação, em parte, na linguagem em espécie arcaica, que significa muito, muito antiga e difícil de entender. Então, também eu vou fazer um comentário sobre essa citação em relação a como isso aplica à nossa vida cristã. Ok, sim. Então, essa série está no ar, no nosso canal principal. Como eu disse, colocarei o link na descrição. Mas tem oito episódios até agora. Então, toda segunda-feira estamos lançando um novo vídeo também, uma nova série sobre missões às segundas-feiras. Segundas-feiras, você pode falar alguma coisa? As missões às segundas-feiras, sim, meio que permite, sim, aqui a gente da Hot Cry, mostrar que nós trabalhamos, assim, ao redor do mundo e nós temos vários homens diferentes que acabaram, assim, de vir de diferentes continentes ou lugares do planeta, sim. E eu estou entrevistando esses homens. Eu estou falando com eles. Então, eles são homens que trabalham aqui na Hot Cry. E você consegue enxergar, ver os problemas que nós lidamos. Você consegue ver como podemos encontrar as soluções bíblicas. Você também pode ver quais são algumas das grandes coisas que Deus está fazendo em todo o mundo da perspectiva, assim, dentro do escritório aqui da Hot Cry. Sim, sim. Então, de novo, aquele que está tudo no canal principal. É uma série que nós estamos, assim, poucos episódios, mas estamos lançando um a cada segunda-feira. Então, irmão Paul, você poderia falar um pouco sobre os filmes da Hot Cry, falando, assim, dos últimos dois anos? Tem sido, assim, tem entrado, a gente gravou nos últimos dois anos, mas entrou em vigor este ano. Sim, em lugares diferentes, em Salmos, você sabe, fala sobre as grandes obras de Deus, pessoas confessando o nome de Deus, fala das suas grandes obras entre o povo de Deus também. E eu sempre cristo fazer isso nos meus mais de 30 anos de trabalho nas missões. Eu tenho visto tantas grandes obras de Deus por intermédio de missionários indígenas ao redor do mundo. E eu sempre... Olha, às vezes, os cristãos querem ser cineastas, e então eles vão escrever uma história fictícia que tem alguma moral nisso, ou coisas assim. E isso é bom. Mas sempre eu pensei comigo mesmo que o próprio Deus está escrevendo uma história. E é uma história real. É um documentário. E isso... Ele está revelando a sua glória no seu trabalho entre as nações. E eu pensei que, olha, em vez de fazermos um filme fictício, vamos fazer, assim, dizer às pessoas o que Deus está fazendo para que eles possam adorar Ele. E é disso que se trata essa lição. Sim, isso é algo que nos deixa muito entusiasmados. E está... É um canal secundário de filmes da Hot Cry. E o link também estará aqui na descrição. Já lançamos cinco documentários sobre cada missão, como funciona lá no Peru, Nepal, na Finlândia, Zâmbia, Itália. Então temos um documentário em três partes sobre a Alemanha, que será lançada em outubro, novembro e dezembro também. E mais uma coisa... Você gostaria de ler, na verdade? Começamos recentemente lançando uma série dos artigos chamados Os Guias da Hot Cry. Você quer falar sobre isso? Sim. Ao longo dos anos... Bem, aqui está o que eu quero que vocês entendam. Especialmente você que é jovem. Provavelmente há mais atividade missionária no mundo hoje do que já houve. Talvez. Mas o padrão não é quanta atividade há. Mas é se a atividade é bíblica. E há tantos jovens que querem fugir para o campo missionário, animados com as missões. E para mim foi um grande fardo, porque muitas vezes eles não são informados como eles devem ser qualificados biblicamente para ir para o campo missionário. Você não vai apenas porque você deseja ir. Você também deve ser qualificado. Então, eu queria escrever uma série de artigos. Eventualmente será um livro sobre o que a Bíblia diz a respeito das missões. Os missionários, as qualificações e as atividades que são prescritas nas Escrituras. Porque o que vocês precisam entender é que não é apenas sair com zelo. Zelo sem conhecimento é muito perigoso de acordo com o apóstolo Paulo. Devemos fazer missões, não de acordo com alguma estratégia nova, mas de acordo com o que está estabelecido, inspirado na palavra inerrante de Deus. Sim. Então, esses artigos estão sendo lançados no nosso site, hotcrymissionary.com. Há um novo toda segunda e quinta, que já tem mais de uma dúzia de artigos publicados de uma vez. Então, a última coisa que eu quero mencionar neste canal, você também notou que nós estamos começando a lançar vídeos também em espanhol. A versão em espanhol de estudos em provérbios, que é algo que muitas pessoas estavam pedindo. E desde o início é algo que realmente queria fazer. Mas um irmão Paul queria fazer também em espanhol, ao invés de apenas fazer legendas ou algo assim, porque sentimos que podemos alcançar muito mais pessoas dessa maneira. Então, eles vão liberar um pouco mais lentamente do que estamos fazendo em inglês, mas vamos tentar ser tão consistentes. Então, vamos lançar toda quinta-feira. Então, você começará a ver mais e mais disso. Então, irmão Paul, para terminarmos aqui, você quer dizer alguma coisa sobre o final da primeira temporada? Alguma coisa assim para encerrar? Apenas ore por nós. A oração de vocês nos capacitará para falar mais claramente e para ser uma bênção maior para vocês. Somos tão dependentes das orações do povo de Deus. Obrigado. Amém. Bem, veremos todos vocês, então, na segunda-feira, dia 12 de outubro, para a segunda temporada, olhando, então, voltando para a Provérbios 4. Deus abençoe. E aí E aí E aí Obrigado.